Por trás de um rostinho bonito na rede social, pode ter um criminoso. Na internet, nem tudo é de verdade. O perfil falso encoraja muita gente a denegrir a imagem do outro, caluniar, espalhar ódio e preconceito racial. E pode gerar prejuízo também. Este empresário que não quer aparecer, conta que há uma semana começou a receber ligações de pessoas que alegavam terem feito empréstimos na empresa dele e não receberam os valores. Foi aí que ele descobriu um site falso que usava o CNPJ e o telefone dele. Nesse site, ele faz um cadastro. Aí o pessoal entra em contato, dizendo que foi aprovado. Quer dizer, 40 minutos é aprovado um cadastro. Aí o pessoal começa a pedir dinheiro para que seja aprovado o crédito, para que seja feito o contrato. E tem pessoas que pagam. Todos esses e-mails são reclamações de pessoas que caíram no golpe. O negócio dele agora pode estar ameaçado. Eu tenho contratos firmados com bancos e outras empresas e isso está me prejudicando. É na delegacia do consumidor que muita gente vem parar quando faz uma negociação pela internet que não dá certo. E os golpistas estão inovando. O mais recente é que a pessoa finge ser uma servidora pública, uma pessoa servidora pública do Detran, e oferece serviços ilícitos via WhatsApp com o perfil clonado de um servidor do Detran. Ou seja, ele clona a fotografia de uma pessoa que não sabe que a sua fotografia está sendo utilizada, começa a fazer contatos aleatoriamente via WhatsApp para as vítimas, oferecendo serviços ilícitos, tais como, por exemplo, a emissão de carteira de habilitação, sem a necessidade de fazer a prova. O delegado está criando até uma cartilha com os golpes mais aplicados hoje pela internet. O campeão de ocorrências é justamente aqui na delegacia do consumidor, especialmente, são os anúncios de veículos, nesses sites de compra e vendas entre particulares, onde ali o criminoso, muitas das vezes dentro de presídios, eles acabam fazendo contato com as vítimas, clonando veículos de terceiros, anunciam aquele veículo, recebe do interessado em adquirir esse bem, a transferência desses valores e sempre ali enganando tanto o interessado em comprar o bem quanto a pessoa que está vendendo o veículo. Esse tipo de crime virtual aumentou tanto que a polícia criou há seis meses a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Mas nem tudo o que acontece na internet é investigado aqui. A delegada não daria conta de tanto trabalho. Com ela ficam as fraudes que lesam em mais de 15 salários mínimos, crimes contra a honra de servidor público, no exercício da profissão e pornografia infantil. Mas a polícia civil não tem aparato suficiente para combater os crimes virtuais se as pessoas não estiverem atentas. Quem tem filhos, principalmente, deve estar vigilante, porque crianças e adolescentes são os que menos têm malícia para navegar por esse universo nebuloso da internet. Eles são vítimas de bullying, são seduzidos mais facilmente, induzidos à mutilação e até ao suicídio. Nós temos aí investigação complexa de adolescentes que estão sendo instigados, induzidos pela internet à prática de suicídio. E nós já temos, pela polícia civil, um trabalho de prevenção que vai iniciar agora as atividades em agosto, ainda esse mês, para prevenir os pais. Olha, observem o que o seu filho está buscando na internet, estejam preparados para orientá-los, fiscalizem o conteúdo. É um ambiente tão hostil, onde até estupro já foi registrado. Isso mesmo, estupro virtual já existe. Nós já temos condenação no judiciário brasileiro, houve uma condenação já no estado do Piauí, que a mulher era obrigada a se tocar, a praticar a dislibidinose em si mesma, para satisfazer a lacívia de um homem que mantinha contato com ela pela internet. E isso era através de grave ameaça, porque no início daquela relação virtual, ela enviou algumas fotos nudes para esse homem e ele usava essas fotos para poder ameaçá-la. Ou você me manda esses vídeos em que você se toca, que você pratica esses atos libidinosos, ou eu mando essas fotos nuas para os seus familiares, seus parentes, que ele tinha acesso através de redes sociais.